Olá pessoal, vamos continuar a fazer o mundo melhor. Eu sempre repito, o Ping pergunta ao cérebro, o que a gente vai fazer hoje? Vamos fazer todos os dias, como fazemos para o mundo melhor. Bom, hoje eu vou falar sobre o intestino. Então, segundo a medicina oriental, medicina chinesa, o intestino tem esse horário. A partir de... Eu falo assim, a pessoa tem que dormir antes das 11 horas. Por quê? Porque a partir das 11 horas, 1 hora da manhã é o horário da vesícula, desintoxicação do fígado. Então, é bom dormir antes das 11 horas. De 1 até 3 horas do fígado continua a desintoxicação. Então, quando você dormir depois das 3 horas da manhã, ou muito tarde, você sente enjoo, sente desconforto. Por quê? Porque você não desintoxicou. Tá? Você esta intoxicado. Não adianta você comer dietas, sei lá o que, dieta, sei lá o que... Se você não dormir antes das 11 horas, ou pelo menos antes das 1 horas da manhã. Ok? E de 3 horas da manhã até 5 horas é o horário do pulmão. O que mais acontece, as pessoas começam a tossir. A pessoa tem problemas de pulmão, as pessoas tem asma, normalmente pneumonia. Nessa hora, os pacientes no hospital, de 3 a 5 horas da manhã, todo mundo começa tossir. Todo mundo passa mal. Por quê? O horário do funcionamento do seu pulmão. Então, a medicina chinesa veja dessa parte que cada órgão tem um relógio específico. Um tempo específico para aumentar as suas energias. Agora, o intestino é 5 horas até 7 horas da manhã. O que você faz com o intestino? Vai ao banheiro nessa hora. Levanta de manhã. Então... Como funciona melhor o intestino? O intestino, ele é preguiçoso. Ele não sabe... Ele tem um momento só, dois momentos, praticamente. Ele faz assim só. Você imagina o intestino de uma mioga. Imagina que o nosso ser humano era uma mioga. Isso é uma teoria, tá? Suposição, como é que fala? É um tipo de suposição? Você não precisa acreditar nisso. Só imaginar, raciocinar comigo. Imagina que no início você é uma mioga. Então, você só tem o que? Você só tem o intestino. E a pele. Por isso, qualquer problema de pele é problema do intestino. É uma expressão de pele, segundo a medicina chinesa. Que a pele é a expressão do seu intestino. Então, o problema de pele muda a sua dieta. Sua dieta, seu intestino. Então, quando a mioga tem um nó... A mioga anda super tranquila. Ela tem um nó. Essa parte tem um nó. Ela não consegue mais andar assim. Ela começa a apurar. Aqui posteriormente é o nosso coração. Ventrículo esquerdo, ventrículo direito. Então, formou o nosso coração. Aqui é a horta. E a mioga começa a apurar. Que é meio rápido. Perigoso. Então, ela precisa ter uma cabeça. A cabeça é o quê? Então, a gente pensa. A cabeça é a visão para a mioga se guiar. Para o intestino. Guiar o intestino. Pensar no intestino. Olhar, ouvir. É tudo por causa do intestino. Precisa respirar, porque ela começa a apurar. Ficou muito rápido. O pulmão é para o intestino respirar. As mãos e os pés são para o intestino deslocar. Então, a gente fala assim, tudo é intestino? O intestino é praticamente um cérebro. Ok? É cérebro emocional. O intestino tem 90% de serotonina. Você está deprimido? Está deprimido primeiro o intestino. Depois vai no seu cérebro. Procura na internet. Coloca cérebro emocional. Vai aparecer uns 200 artigos sobre isso. Tem muitos livros também. Você digita cérebro emocional. Vai aparecer no intestino. Ok? O intestino é o mais importante, o mais antigo do nosso organismo. O que o intestino faz? Ele só faz nesse momento. O que você faz de manhã? De manhã eu falo assim, tem 3 coisas que você pode tomar. O mais eficiente é a agua de coco. Para o intestino. A pessoa pergunta, como é que faz o intestino preso? Depois dessa... Tem pacientes que assistem esse vídeo e depois as pessoas vão me perguntar mais. Agua de coco primeiro. Assim que você abre o óleo, a primeira coisa que você tem que tomar. Não pense em 5 minutos. Porque você tem que tomar essa agua de coco como se fosse um ataque. Um ataque surpreso para o estômago. Para o estômago não saber. Antes de ele acordar e tentar reter essa agua, ele já cai no intestino direto. Ele tem que cair no reto. Direto. Hidrata o seu intestino grosso e ele começa a fazer movimentação. Porque tem sódio e tem potássio que faz esse movimento. Então, você fala assim, não. Ok. Então, toma agua de coco. Caixinha? Pode. Pode também. Agua de coco. Se você não tem freio, pode buscar assim. A pessoa, não, não gosto de agua de coco. Eu tenho alergia a agua de coco. Eu detesto agua de coco. Eu sou contra agua de coco. Tá bom. Ou se tem agua, queito leite. Queito leite é aquele isotônico. Atletas tomam. Tem sabor laranja, sabor maracujá. Você pode tomar também. Fazer um solo caseiro também, pode ser. A outra maneira que você pode tomar, é agua com 2 colheres de vinagre e de maçã. O que a vinagre de maçã faz? Você também toma de surpresa. Ele estimula o intestino. Ele começa a estimular. Começa a fazer o movimento pela irritação. Então, faz a mesma coisa. Ah, não quero também maçã, vinagre, sou contra vinagre. Minha religião não permite tomar vinagre. Tá bom. Você toma azeite. Tá bom? É um copo de agua do Santo Gemini. Uma colher de azeite. Ok? Pode ser verde, ultra verde. Tem menos acidez. Você põe uma colher de azeite, deixa na cabeceira. Levanta de manhã, você já toma e vai no banheiro. Tem gente que fala, posso tomar agua com vinagrela, agua com alho? Pode, qualquer agua. Você fala, não quero nada. Pode ser só agua, agua morna. Pode ser agua fria também, gelada. Pode, pode, tudo pode. O importante não é que você toma. O importante é que você tem que tomar antes do seu corpo acordar. Ok? Abre o olho e toma essa agua. Surpresa. Depois você senta no vaso e espera o trem de alegria. O que é o trem de alegria? A gente fala para as crianças que o trem de alegria é cocô. Faz cocô. Então, você senta lá e espera. Pega o celular, vê algum vídeo do Dr. Liu e espera o trem chegar. O trem de alegria. Eu falo assim, se você não fez esse trem, o trem não sai, você fica enfesado. Você não fica feliz. Não é? Quando você evacua, tira a sujeira. E você fica feliz. Você toma agua limpa. E você pode aproveitar e perdoar também. Você pode falar, oh Zé, vai junto, o trem vai sair. Você já dá uma descarga, tchau Zé. Dá um tchau. Aquela pessoa que você não gostou, que... Não digo assim, maldade. Isso é para a mente. Tipo, eu já perdoei. Tem uma descarga. Não é? Não precisa vingar as pessoas que fizeram algo mal em você. Você simplesmente perdoar, limpar, dar uma descarga, tchau. Tipo, reciclar a sua energia. Então, você pode falar, Zé... Sei lá, Matheus, o Guilherme... Aquilo que você... Não digo o Velocinho Inmigo. Mas, pontualmente. Tá? Não estou ensinando nada para ofender ninguém. Mas, a gente perdoa através dessa parte. Você dá uma descarga e fala tchau. Você fala, bom, já foi embora. Ok? Então, sobra o seu intestino. A pessoa fala, o kefir ajuda, o intestino ajuda também. As frutas ajudam, o kiwi. Kiwi ajuda muito o intestino. Caqui funciona muito bem o intestino. Cuiaba aprende. Cuiaba, maçã aprende, gente. Tem gente que fala assim, eu estou muito bem. O intestino está preso, como é que faz? Toma agua de coco. Ah, mas posso durante o dia? Também pode tomar durante o dia. Mas, o mais importante é que você tem que sentar no vaso antes das 7 horas da manhã. Ok? Então, a gente fala, pode sentar um pouquinho depois, não tem problema. Mas, a preferência é de manhã. Você pode fazer mais uma ou duas vezes por dia. Ok? O intestino é isso. Tá? A gente falou sobre o intestino. Eu estou vendo que está quase 10 minutos. É muito longo para mim. E se você gostou, compartilha com suas famílias, amigos. Que a gente vai fazer um mundo melhor através de cada um de nós. Ok? Curta a nossa página também. Se inscreve no meu canal para receber outros vídeos. E se tem algumas perguntas, pode comentar também. Assim cada um melhora, o mundo melhora. Ok? Obrigado por assistir.